Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no canal Ancarada. Hoje eu vou mostrar para vocês uma entrevista com o Pedro Rizzo. Essa entrevista aconteceu um tempinho atrás, mas como essa semana é um pouco mais tranquila, só agora eu estou podendo mostrar para vocês. Nessa entrevista o Pedro aproveita para pedir uma chance para o pupilo Raoni Barcelos do UFC São Paulo, que acontece já na semana que vem. E aproveitou também para descascar os nomes da nova geração e principalmente os campeões que recusam lutas no UFC. Então se você não está inscrito no canal Ancarada, se você não recebe os nossos vídeos com análises, comentários e é claro, as entrevistas que vocês tanto se amarram, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no YouTube. Então já larga o like para dar aquela moral porque chegou a hora de Pedro Rizzo aqui no canal Ancarada, se liga só. E eu vejo desjuntadores hoje, ah não, esse não, ah esse não, você tem a perder. Meu irmão, todos vocês falam, ah Pedro, você foi, você não tinha a perder. Eu falei, todo mundo tem a perder. Quando você está com o atleta, você tem a perder. É um absurdo, é um absurdo hoje o cara escolher lutador. Você vê campeões hoje escolhendo, ah não, esse não, esse sim. Cara, como é que um cara desse, um atleta desse, consegue olhar no espelho e falar, meu irmão, eu sou campeão. Você não é campeão. PN. Porque meu irmão, você tem que lutar, a sua profissão é ser lutador. E eu falo assim, cara, fecha a luta com o Ronin. Pô, ninguém quer lutar com o Ronin. Pô, então ele não vai subir no ranking nunca. É um absurdo. A coisa que eu vou ficar falando, cara, o UFC deveria punir os caras que não aceitam luta. É um absurdo. O Ronin para mim, cara, você, bota ele dando ringue, sei lá, 3, 4 lutas, ele está de frente por ser ruim. Eu sempre falava muito do Gover, Teixeira, o Tenor comigo muito tempo. O Gover deu um tiro, fez 5 lutas, lutou com o Bruno, e parou no John Jones. O Ronin vai fazer a mesma história. Ele vai até o título. No dia da luta, ele ser ruim, aí é dentro do ringue. Mas olha o que eu confio no Maguinho, que o Maguinho é sinistro. Muito mais, muito mais. Eu vou te dizer, é só um ponto que define as duas gerações. A gente nunca ganhou dinheiro, que não ganhou dinheiro. A gente nunca lutou por dinheiro. Como eu falei, o que quer lutar, para ser a faixa preta, ter minha categoria, ser respeitada no esporte. Porque é como o meu aluno fale, pô, meu professor lutou vale tudo, meu lutador lutou como você quer. Hoje em dia, é business. Os caras, meu irmão, vão lutar para ganhar dinheiro, para mudar. Eu falo que o esporte é a maior ferramenta de acessão social que existe. As pessoas que não têm a menor oportunidade da vida, com o esporte, eles acendem socialmente. Só que eu falo, isso tem que ter um limite. Eu falo, meu irmão, você quer ser uma verdade ou você quer ser uma mentira? Uma mentira é um campeão que escolhe lutas. A verdade é um campeão que tem dia pela frente. Eu dou um grande exemplo. Eu lutei na época com o Arlovski. Eu ganhei uma luta, eu estava pronto para lutar pelo título do UFC com o Randy Couture. O Randy Couture, eu ia lutar em abril, em fevereiro de 2001, o Randy Couture se machucou. A luta foi adiada para a Maia. Os caras me ligaram e falaram, Pedro, você não ficar parado? Você luta com o Josh Barrett? Porra, mano. Duríssimo. Aí eu falei, cara... Aí eu cheguei para o Marco e falei, pô, cara, é duro pra cacete. Falei para o Marco, conversei com o Marco, todas as decisões eu conversava com o Marco. Cara, é duro pra cacete, eu estou com o título para lutar pelo título. Aí o Marco falou para a minha frase, que eu carrego para a minha vida. Meu irmão, quem não quer ser campeão no mundo? Se você é campeão no mundo, você tem cara de todo mundo. Bota o cara, vai lutar. E é isso, cara. Hoje, eu tenho certeza absoluta que se tivesse uma luta marcada pelo título, o cara não aceita uma luta antes. Não, não. Tu prefere ficar um ano sem lutar, ficar sem ritmo do que arriscar. O que campeão você é? Se você nega lutas. Se você tem medo de lutar, se você tem medo de perder. O campeão é um cara diferente. Por isso que eu falo, cara, o Raoni é um cara mesmo. Se der hoje para as últimas duas lutas do UFC, contratar com o cara de fora. Ele ia aumentar nada o cartão do Raoni. O Raoni fala, meu irmão, luta, eu quero lutar. E o Raoni é um garoto de 31 anos, experiente em luta. Já veio de jiu-jitsu, da luta ali. Então ele tem essa mentalidade. Por causa do Laerte Marcelo, do pessoal da antiga. Bota o desafio que eu luto. Eu vou vencer, eu vou vencer. Eu acho que é isso que falta. É um absurdo o Raoni não lutar. O Veto em São Paulo, o card mental dos mais decepcionais. Pelo contrário, é um card fraco. O Raoni é um cara que é o futuro campeão do UFC. O futuro desafiante ao título de 61 quilos. Tem que botar o cara para lutar. Eu acho que o UFC Brasil é muito brigar. Com o UFC não é brigar. Mas conversar com o UFC, com a chefia, é falar, meu irmão, bota o garoto para lutar. Que o garoto vai ser o certo, o garoto vai chegar. Eu acho que falta isso. Cara, o Raoni veio treinar comigo em 2011. São oito anos aí juntos. Partiu em pé toda, a parte de transição. Porque eu acho que o wrestling chão é do pai dele, é do Laerte. O Laerte está junto comigo. Foi o casamento perfeito. Na minha experiência no MMA, não adianta vocês não saber chão, saber o wrestling, saber em pé, saber as transições. Unimos as transições. O Raoni, para mim, ele é o cara que fala assim, cara, me dá um top 5 da categoria 61, que é a 135. Fala, cara, tá pronto. Você vê a dificuldade, já. Vê, pô, luta para o Raoni, UFC São Paulo. Todo mundo quer ver a lutar em São Paulo. O card não está tão bom. Eu falo, cara, bota o Raoni, o Raoni é o futuro campeão. Muita gente vai torcer por ele, que é um cara que está vindo de três vitórias. Eu falo assim, o que ele precisa fazer mais? Ele finaliza. Ele acabou duas lutas, acabou um nocaute, um nocaute, uma finalização. O cara finalizou todas as lutas. Então, não tem por que não chamá-lo. Aí, ele desafia os 15 primeiros. Eles não querem que eles tenham medo de perder o Raoni para sair do ranking. Os quilômetros atrás, nos 15, tem medo de perder porque estão se aproximando do ranking. Então, vai lutar nunca. Então, eu falo, cara, o Raoni é um garoto muito atento. O cara fala, o Raoni fala, esse trash talk eu odeio, eu acho horrível. É um péssimo exemplo para as minhas crianças da usina. Mas eu falei, cara, a gente tem que lutar, né? Chegamos para os caras e falamos, meu irmão, vocês são profissionais. Que profissional é esse? Que médico? Chega um cara baleado no centro de seguros e fala assim, cara, não, eu não vou não porque esse é difícil. O cara vai morrer na minha mão. A profissão do cara é essa. A minha pessoa é ser lutador, né? A gente até vendo aí o meu documentário, eu estava parado há dois anos, ele me ligou e falou assim, meu irmão, ninguém quer lutar com o Fedor, você quer? Eu falei, eu quero. Sonhei a vida toda a lutar com esse cara. Pô, Pedro, você está sem ritmo, você está parado, você está. Eu falei, meu irmão, eu sou lutador. Não é porque sonhasse? Me chamaram para a luta que eu sonhei na carreira toda. Não estou na minha melhor forma. Pelo contrário, estou em decadência. Estou, talvez, bem abaixo da minha melhor forma. Mas, meu irmão, se eu conectar minha mão em cima, eu vou fazer a história. Então, meu irmão, fui lá e tentei. Acho que fala muito e faz pouco, né? Aquela velha frase, né? Ah, faz muito e faz pouco. Acho que, meu irmão, está na hora de... Você pode falar, porque os Estados Unidos tem isso. Eles gostam que falam, que vêm da luta. A nossa cultura é diferente dos Estados Unidos. O brasileiro é mais respeitoso, é um cara que não gosta de falar muito. Então, quando você começa a falar muito, ele fica mal visto. E nos Estados Unidos, eles gostam que vêm da luta, eles gostam daquela rivalidade. Eu acho que o test-talk ajuda até um certo ponto. Mas, quando acabou o respeito, como você viu na película, o Pão José Aldo, um absurdo, acabou o respeito de homem, nem de atleta, de homem, eu acho que não faz o menor sentido que esse é o do esporte.